Fala galera, como cês tão? Bom, eu sempre quis criar uma série de Minecraft Que aliás eu tinha, só que quando eu era criança Fala galera, boa nota Kiki, fala É o Douglas trazendo mais dica aqui Quero me matar Recentemente eu criou um servidor de Minecraft Pro meus inscritos e zerei Não, nós zeramos Tanta coisa nova que eu não sabia que tinha chegado Abelha, Lhama, Urso Muita coisa chegou Fazia tanto tempo que eu não jogava Minecraft, não ironicamente Que foi uma experiência incrível Só que não só foi eu que ajudei a zerar Com tanta pessoa ajudando, foi até rápido Então um dos meus inscritos chegou pra mim e disse Douglas, por que que tu não faz uma série no Redcore? Ah, vou fazer então Porque faz muito tempo que eu não jogo Minecraft seriamente sério Jogando sério bagulho, véi Então o meu objetivo é eu zerar o Minecraft Explorar as coisas novas que eu não faço ideia que tinha no jogo Eu não sei quanto tempo vai durar essa série Até eu morrer Se eu morrer a série acaba, basicamente Então se vocês apoiam, comenta aí E bora pro vídeo Beleza, bora lá Minecraft 1.16, a última versão que saiu Aí, tela de carregamento mudou Quanto tempo Eu esperei sair a nova versão Porque eu queria começar a jogar na nova versão Pra ter mais coisa nova Mais conteúdo É, basicamente atualizar essa do Nether Chegou coisa nova lá Eu acho que o zombie pigamon morreu Tem até um meme aqui F pra ele Eu também quero dicas Dicas, você pode comentar dicas aí no comentário Que vai aparecer no próximo vídeo Eu posso tentar fazer o que vocês quiser que eu faça Eu preciso de dicas, gente Eu preciso de dicas Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Se eu morrer, a série acaba Basicamente aí vai ser o nome Redcore Beleza, esse aqui é o nosso mundo Já começamos com a musiquinha do Minecraft Tartaruga, não já nasceu do lado de tartaruga Nossa, de um barco ali, ó Por enquanto não tem o Optifine pra essa versão Mas quando sair eu vou baixar o Optifine Eu não sei se vocês querem que eu coloque shaders também Pode ficar mais com shaders Mas então é isso Bora começar catando madeira aqui O óbvio, né mano O meu objetivo hoje É pelo menos fazer a minha casa Minha casa própria, mano E também comida Sim, eu vou precisar de muita comida, velho Porque é no modo difícil, mano Qualquer coisa que eu fizer aqui Eu vou passar fome Eu vou passar muita fome Mas então é isso, mano Eu vou lá pegar aquele barco ali Eu não sei se vocês sabem Pra quem não jogou essas versão nova Agora tem a animação de você nadando Antes só tinha em mod, velho Antes só tinha em mod Não sei se vocês lembram, mano Eu vi isso no Venextreme, mano Lá nos aventureiros Que tinha esse mod aqui de ficar nadando Era mó legal Mas é isso Aqui tem baú, ó Aqui esses Nossa, mano Que cagada E também nesses barcos aqui Tem mapa Mapa de tesouro Se você achar um mapa de tesouro Vai ter um X lá Aí você vai nadar até lá Vai cavar um buraco E vai ter um baú lá com tesouro, mano Mano, é muito foda, velho Também chegou golfinho Chegou essas algas Mano, faz muito tempo que eu jogo Minecraft Eu não tô ligado, velho Quando eu fui jogar Tudo que tinha aqui Era novo pra mim, mano Eu só vou escolher um lugar Pra construir minha casa Porque eu não vou construir aqui No meio do nada aqui, mano Porque aqui é o meio do nada, velho Mano, aqui parece um bom lugar, velho Nossa, já tem ferro aqui Nossa, stonk demais Stonk demais Se eu pegar o full ferro Eu posso minerar, velho Só que antes eu preciso de comida também, velho Depois a gente explora mais pra lá, né Porque por enquanto Eu não posso andar muito Porque eu tô com pouca vida Eu não tenho muitas coisas Mas vamos se garantir, né, mano Nossa, já tá ficando de noite Acho que eu vou deixar essa casa pra depois, velho Eu vou deixar essa casa pra depois, mano Porque, assim Já tá ficando de noite Eu vou morrer se eu ficar aqui Eu vou cavar um buraco Que é o que todo mundo faz E me trancar aqui dentro, velho É isso que eu vou fazer, mano Com um pequeno buraco Tudo se começa Eu tenho duas batatas Com duas batatas Eu vou construir uma Um negocinho de batata Ai, ai Eu não sei se vocês lembram Daqueles vídeos de Minecraft Que tinha muita teoria do Herobrine, mano Que toda hora Alguém tirava print De algum momento do vídeo O cara tava jogando de boa Aí o cara tirava print Mandava pra alguma rede social dele Ai tava lá o Herobrine parado Desse jeito assim Olhando assim no cantinho, ó Tá ligado? Mano, eu ficava com um cagaço, velho Na moral Quando eu era criança, mano Na moral Eu amava muito Minecraft Não tem noção Quanto eu amava Minecraft, velho Pra tu ter uma ideia Eu fiz uma picareta, velho De Minecraft, mano Fui lá na loja Eu comprei aqueles bloquinhos de madeira Aí eu colei Aí eu pintei eles Colei um por um E fiz uma picaretazinha Por enquanto isso aqui Vai ser meu buraco temporário Até eu construí uma casa Tem uma plantação E tudo mais Mano, e agora pra craftar Tem um livrozinho Pra te ensinar como craftar as coisas, velho Antes não tinha isso, mano Eu achei isso bem útil E tem umas coisas que eu não sei Pra que serve Smithing Table Eu não sei pra que serve Essa porra aqui Smoker Acho que isso aqui é pra Fritar alguma coisa mais rápido Nossa, que isso? Fogueira de alma Alguma coisa assim isso aqui Isso aqui é novo Chegou agora Corrente também WTF? Nossa, na moral Eu quero chegar logo no Nether, mano Eu espero chegar logo no Nether Mas eu vou precisar minerar Eu vou precisar de comida, gente Eu vou precisar muito de comida, velho E pra você ter noção Quanto eu era viciado em Minecraft Quando eu ia pra escola Os caras me chamavam de Minecraft Os caras me apelidou de Minecraft Porque em 2016, 2017, por aí O Minecraft celular ficou muito famoso Eu lembro que você ia em qualquer escola Tava lá o maluco roteando lá o celular E os caras jogando Minecraft Bons tempos, velho Eu sempre joguei Minecraft de celular Desde que eu conheci Minecraft Foi no Minecraft celular Eu comecei meu canal com tablet Pra vocês terem ideia, mano E o primeiro vídeo, você sabe do que foi? De Minecraft Exatamente Esse canal que vocês conhecem Douglas Sola Esse aqui não é o primeiro vídeo O primeiro vídeo de verdade É de Minecraft E eu tenho ele Pode ser que eu faça um vídeo Desse canal antigo de Minecraft Que eu tinha, mano Porque tem muita coisa lá Engraçada, velho Que eu fazia, mano Porque de dia eu faço alguma coisa Pra eu ter comida E de noite Eu cavo Fico mineirando Cavando aqui no meu Buraco E as mineiradinhas em off Como todo mundo fala O youtuber fala Galera Olha o que eu mineirei em off Algumas coisas secundárias Eu vou fazer em live Se você quiser ver lá TwistTV Barra Douglas Sola Se você tiver fazendo live de Minecraft Vai ser da série Que eu vou estar mineirando em off Essas coisas E se eu morrer Vai ter lá, né? Vai estar lá Eu espero não morrer Eu vou jogar muito sério Essa porra Ah, falando nisso Eu vou fazer um escudo Que agora no Minecraft Não dá pra fazer Amarrar aquela coisinha Que você fazia antigamente Como é que faz um escudo? Ai, não sei como é que faz um escudo Acho que é Ai, como é que faz um escudo? Eu não sei Como é que faz Ai, eu não me lembro Eu não me lembro Acho que assim Aí, consegui E eu lembro, mano Que eu jogava no Minecraft No Craftlander Eu não sei se vocês lembram Do Craftlander Nossa, F Craftlander, mano Postando no Twitter Até uma imagem Que eu achei lá Eu, meu amigo Jogando Minecraft No Craftlander Sinto saudade do Craftlander, velho Fiz tantas amizades por lá Mas também tantos inimigos Aquele servidor era cheio De hacker, velho Você não tem noção Tanto de hacker Tanto de bug que tinha Quando eu tocaia Lá do negócio Você podia fazer um bug Que você voltava pra cima Tá, tá de manhã agora Eu vou fazer minha Vou fazer minha implantação Primeiro Eu vou começar Voltando por aqui, ó Beleza O primeiro passo Da minha implantação Foi feita Só vou precisar Fazer uma enxada Aqui agora Pode, pode Crer, 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 crer Pode crer, pode crer Pode crer Eu tenho dois burros aqui, mano Eu não sei pra que eles servem Eu não sou tão útil assim, mano Vocês deviam ser um CABO Fala, galera Mais uma gameplay aqui De Minecraft Today Nós vai Nós vai Dar uma mineiradinha Em off Aqui, galera Então é isso Eu vou dar um corte Aqui e já volto Eu lembro dos vídeos de Minecraft Que os caras fazem isso aqui, ó Eu vou cortar aqui o vídeo E já volto Hoje a gente voltei Tava naquela mineiradinha Em off Aqui Já terminei aqui a plantação Agora eu vou pra casa Porque já tá de noite Eu preciso correr pra casa agora Eu só vou fazer uma decoração Na minha mini casa, né Meu buraco aqui, basicamente Eu sou burro Por que eu não fiz uma cama? Pra noite passar mais rápido Ai, véi Burro Enquanto tá de noite Eu vou minerar Que é a única coisa Que eu tenho que fazer E quando eu ficar de manhã Eu vou atrás de uma ovelha Porque eu preciso fazer cama Porque eu não aguento mais Esperar a noite E galera, qualquer coisa Eu não vou usar modo criativo Mas não vou Eu não sou Felipe Neto, não Gente, se puderem me dar dica Do que eu tenho que fazer aqui Comenta aí Que eu vou ler Eu vou tentar fazer Tem muita coisa pra fazer no Minecraft Só que eu não lembro Eu não lembro Eu tenho que achar a vila Eu tenho que fazer muita coisa Tem muita coisa pra fazer Vocês não tem noção Ah, achei uma caverna Ui Tem ferro ali Tem um esqueleto ali também Vou iluminar Vou tentar matar ele Ai, é dois Puta, eu não vou tentar não Eu não vou tentar não Tô sem meu... Ah, agora eu tô Fechei comigo, meu parceiro Ó Ó Matei Meu primeiro mob morto Ai Nossa, pegou Nossa, olha a vida Que mentira, véi Tá, mais ferro que eu tenho aqui Já deve estar de manhã Vou lá pra cima Vou pegar o velho E já é Essa daqui é a atualização dos ferros Porque tanto ferro que eu já achei Ok, pelo menos ferro não me falta Nossa, tem a porra de uma lava bem aqui embaixo de mim Nossa, eu morri pela lava é faia, né, véi Eu vou estar preparado pra tudo Outra coisa, mano Vou ter que andar com balde de água Vou ter que fazer tudo, mano E garantir a minha sobrevivência, véi Tá, agora tá de dia Eu vou tentar achar uma ovelha aqui Porque, pelo amor de Deus Eu não aguento mais esperar a noite Olha lá, minha plantação tá ficando boa, véi Mano, não tem uma ovelha aqui perto da minha casa Tô falando casa, mano Aquilo é um buraco, véi Não é uma casa não, mano Ah, mano, eu quero ovelha Ovelha, tem galinha ali Eu quero ovelha Ai, tá chovendo Caraca Tô ligado que pode cair raio, mano Se cair um raio em mim, eu morrer, véi Na moral Só quero fechar a minha fazendinha aqui Mano, eu não posso fazer isso Eu não posso craftar aqui no meio do nada Porque alguma hora vai brotar um creeper aqui E me matar, véi Tem que tomar cuidado Isso sempre aconteceu comigo direto, véi Deixa eu fazer a portazinha aqui Cadê a porta? Tomar cuidado, hein Tomar cuidado Que eu peço a lafraio Ahn, como é que faz uma portinha? Beleza, terminamos Em breve, essa aqui será uma grande casa Eu espero É, então é isso, gente Esse foi o primeiro episódio da nossa série de Minecraft Que eu espero durar bastante Fizemos a nossa fazendinha Fizemos o nosso buraco lá E em breve, nossa casa E as mineração em off Será na TwitchTV Barra Douglas Rola Lá, pra provar que eu não peguei nada no criativo Pode ser que eu morra Ou não Eu espero que não Espero que essa série dure bastante E se você quiser dar alguma dica pra mim Que eu não faço ideia como é que joga Minecraft de novo Comenta aí Comenta aí embaixo E é nóis Fui! E é nóis Obrigado.